E aí novinha, sua amiga me cantou que na suburbana você pega todo mundo Eu mesmo não É você sim, eu vou dar em pé Ô novinha, você se faz de santa, quando chega no meu pagode, essa é a nova história Se liga aí, essa é a do pica-pau, senta no pica-pau Você se faz de santa, quando chega no meu pagode, essa é a do pica-pau Ô novinha, sua amiga me contou Na suburbana, tu pega todo mundo Eu mesmo não Ô novinha, sua amiga me contou Ela contou o que? Na suburbana, tu pega todo mundo Sério? Senta no pica-pau Senta no pica-pau Tô tentando pica-pau, novinha, tentando pica-pau E aí, novinha, Lúcio Romulo do Brasil chegou, hein?